Vamos virar, tá? Ó Tá vendo? Não, a tinta não cai, ó Tá vendo? Virei minha tinta E o que que vai acontecer agora, ó? Ó o derramamento, ó Ó Tá vendo que lindo? Ó, tirei Fala galera Se você quiser aprender a fazer Essa pintura linda Que ficou o que, mozão? Coisa linda Olha aí, galera Brincadeira não Olha isso, galera Olha que lindo que ficou Que louco Denis, tem bordinha? Tem bordinha? Será que tem bordinha? Será que tem bordinha, galera? Olha que coisa linda do papai Olha isso, galera Agora, ó o requinte de detalhe da WDC aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Um lago Olha só Esse lago aqui É o lago da WDC Isso aqui, galera Tá parecendo Um coral, tá? Fundo do mar Corais, tá? Esse foi o intuito do vídeo Olha aí, ó Fazer um coral bem louco Da maneira da WDC Se você quiser aprender Como foi feito tudo isso Não perca esse passo a passo aí Que tá incrível, galera Olha isso Foi feito com materiais Que você tem na tua casa, tá? Materiais simples Que você acha aí na tua casa Tem, né? Você tem aí dentro da tua casa E você vai conseguir fazer isso aqui Serve pra você fazer um tampo de mesa Serve pra você fazer um quadro Enfim Serve pra você fazer um montão de coisa E se caso você quiser Que eu ensine vocês Como é que foi feito Essas células aqui, ó Deixa no comentário aí Que a gente vai tá trazendo Um novo passo a passo desse Esse já tá bem completo Mas a gente vai trazer Mais completo ainda Pra que você possa aprender A fazer todas essas células aqui Que ficou coisa, coisa, coisa linda Olha isso, galera Então é isso aí Não esqueça de dar seu like Não esqueça de compartilhar o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Que isso fortalece E ajuda muita gente Pra gente poder tá trazendo Esse tipo de trabalho pra vocês Esse tipo de arte pra vocês Eu peço pra vocês Não pular o vídeo Pra você poder tá aprendendo A fazer esse tipo de trabalho Olha que lindo que ficou isso É isso aí, galera Um abraço a todos Fique com Deus E não perca o passo a passo Valeu, galera Fala, galera Dêner do canal WDC Pinturas e Efeito Com um projetinho top pra vocês Galera Hoje eu vou ensinar vocês A fazer um quadro Abstrato, né Com tinta acrílica Um quadro pra você pendurar Na sua parede Um quadro Feito numa tela Essas telas aqui Que você compra bem baratinho 10 reais, 15 reais Depende do tamanho Isso aqui é uma tela De pano Só que diferente de todo mundo A gente vai ensinar vocês Fazer com tinta acrílica Isso mesmo Porque esse aqui tem uma tinta própria Pra fazer A gente vai tá ensinando Com a tinta acrílica E passando um pulinho Do gato pra vocês Porque muita gente faz Com tinta acrílica E quando bota pra secar Acaba rachando O Denis vai ensinar Uma técnica Que isso não vai acontecer Vamos lá Sem mais delongas Um pouco de tinta acrílica Vocês escolhem a marca Que vocês quiserem Um pouco só Por quê, galera? Porque a gente vai Utilizar várias cores Igual vocês estão vendo aqui Olha o segredo aqui Cola, tá? Você escolhe a cola Que você quiser aí E bota um pouco Tá vendo? Pra proporção que eu botei aqui Olha o tantinho de cola Que eu botei Tá vendo? Não é muita cola Um pouquinho de cola Pra que serve essa cola? Essa cola serve Pra na hora que a gente Botar pra secar A tinta acrílica Não vir rachar Tá bom? Ó Mexe a cola na tinta Tá vendo? Que ainda tá muito grosso Nossa tinta Se a gente for tentar fazer Não vai dar certo Água, tá? Um pouquinho de água Que a tinta é a base de água E a gente mexe, ó Vai mexer Até ficar numa consistência Legalzinha, tá, galera? Nem muito grossa Nem muito fina Olha aqui a consistência Que vai ficar Não pula o vídeo não, tá, galera? Pra vocês poderem aprender Ó Tá vendo? Como é que ela já ficou? Homogênea Não tá nem rala E nem muito grossa Ó Se você passar um pouquinho Do ponto Você bota mais um pouquinho De tinta Se ainda tiver muito grossa Bota mais um pouquinho De água A cola é aquela proporção Que eu falei Pra cada tamanho de tela Você vai fazer uma proporção De tinta Tinta nesse trabalho Desperdiça mesmo Não adianta, tá? Ó Tem que ficar assim Tá vendo? E agora o que que eu vou fazer aqui? A gente vai misturar cores Tá bom? Só que eu sempre invento Eu gosto de trabalhar Com um pouquinho de Glitter de poliéster Tá? Da Colimake, ó O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou botar um pouquinho Desse glitter azul aqui, ó Só um pouco Vou botar um pouquinho Desse Outro aqui, ó Branquinho aqui Só pra dar uma Diferenciada, né galera? E vou botar um pouquinho Desse vermelho Tá? Ó Pronto Agora nós vamos fazer cores, tá? Ó Azul Ó Aí você que define tua cor, tá? Vermelho E a gente vai mexer todas as cores Verde E o que que eu vou fazer? Eu vou mexer todas essas cores E daqui a pouco eu volto Ensinando vocês Como a gente bota nesse copo maior E como a gente vai fazer Esse derramamento Tá bom? Ó Fiz Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete cores diferentes As cores vocês escolhem Aleatoriamente, tá? Agora com o copo maior O que que a gente faz, ó? A gente vai botando a nossa tinta aqui, ó Tá? Sempre dando uma mesclada Nas cores, ó Balança um pouco, né? Vamos ver que vai ficar lindo, cara Fica um quadro lindo, tá? Tá vendo? Esse aqui é o processo que eu vou fazer Até terminar toda a minha tinta, tá? Então eu vou fazer esse processo aqui, ó Botando a tinta, ó Mesclando as cores Querendo ou não Aqui já tá sendo tudo mesclado Vou misturar todas essas cores Daqui a pouco eu volto pro derramamento Ó Já feito minha tinta, tá? Você pode fazer Depende do tamanho do teu projeto Como eu falei Eu quero que o meu derrame Nas bordas também Então eu fiz um pouco de tinta Mas não tem problema Se a tinta ficar um pouco em excesso Que o problema é não faltar no final O que que eu vou fazer, ó? Vou botar aqui no meio da minha tela, ó No meiozinho Dá pra ver aqui, ó O que que nós vamos fazer, ó? Vamos virar Tá? Ó Tá vendo? Não, a tinta não cai, ó Tá vendo? Virei minha tinta E o que que vai acontecer agora, ó? Ó o derramamento, ó Ó Tá vendo que lindo? Ó Tirei E agora eu ando com a tinta, ó Ó Olha isso Olha a mágica Como é que começa a acontecer Como eu falei Sujeira dá mesmo, tá? Ó Olha isso, galera Como é que fica louco Olha as bordas aí sendo feitas, ó Todas as bordas sendo feitas Ó Olha isso Desculpe os barulhos, tá, galera? Que eu tô na área externa Mas, ó Olha como é que fica lindo Olha isso Olha que loucura Ó Calma aí Vou virar pra esse lado aí É que eu tenho que entornar de todos os lados, tá, galera? Ó Calma que eu vou pra aí de novo Ó Olha isso Olha que lindo Olha que arte E as beiradinhas que não pegar Você pode vir com o dedo, tá? Isso aqui é tinta acrílica, tá, galera? Não agride a mão Mas você pode também tá botando uma luva Ó as bordas aí, toda feita Tá toda coisa linda Ó Tá vendo? A gente tampa Olha aí como é que ficou lindo Ficou lindo, mozão? Ficou linda Olha aí Tá vendo? Aqui, ó Eu termino de fazer Como meu dedo tá sujo com tintas diversas Tá aí, ó Uma tela linda Feita com tinta acrílica Tá bom, galera? Isso não é tinta de A tinta profissional, não É tinta acrílica Mas vocês vão ver Vocês aí Finalização Não é brincadeira, não? Olha o espetáculo de cores que ficou, cara Que isso WDC WDC, né? As bordinhas, ó Até com tinta acrílica Eu faço derramamento nas bordas, galera Não é brincadeira, não Olha isso Ó Toda ela assim, tá? Perfeito Olha as células Olha cada célula linda que foi criada aqui, ó Ó Olha as células Ó Olha isso aqui, ó A profundidade que criou, ó Parece até uma lagoa, ó Ó Cada local que tu olha Você imagina algo Olha aquela lá A parte do azul, ó Com tinta acrílica Tá bom, galera? Olha isso Que top, cara Top, 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 top Olha isso Top demais Vou mostrar a bordinha aqui na frente pra vocês verem Tudo com célula Célula são Esses mapinhas que se abriu, tá, galera? Isso que é células, ó Top, né? Se vocês quiserem saber como é que foi feito isso Deixa na descrição aí Que a gente no próximo Se vocês quiserem ver outra A gente vai trazer Mostrando como faz essas células aqui também, tá? De uma maneira simples e fácil Olha que lindo Olha, todo o brilho do glitter, tá? O glitter pegou também, ó Tá, tá, todo o brilho do glitter aí Bem, 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 bem coisa linda, tá? Top demais, né, galera? Então é isso aí Um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo trabalho da WDC Pintura e Efeito Valeu, galera!